Vamos pro alto assim, ó Vral! Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões Que eu tanto criticava? Os falhos de os que eu tanto odiava? O fim do show Verdade me desmascarou Tentei deixar pra lá, mas meu pecado É mais que o momento É a vida inteira contra o mandamento Desamor Milhões de obras sem valor Eu não consigo amar quem não enxerga A vida como eu vejo Quem não entende a Bíblia como eu leio De um outro Deus Eu criei Tão cruel A imagem do meu eu A fé virá faca sem amor Além virá nosso sem amor Como ter a Deus sem ter amor Se Ele é a boa Verdade é vaidade sem amor Palavra só pare sem amor O que é incompleto O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá Será que ser quem sou? Herége que não crê no amor Eu faço orações pra expulsar Demônios no teu nome E os pecadores que morram de fome Vem, amor Vem, amor Me abraçar Quebrar meu ego Fazer-me enxergar Que a fé virá faca sem amor Além virá laço sem amor E o que? Verdade é vaidade sem amor Palavra só pare sem amor O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá Fema necessário 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 Sem amor, a lei virá um laço Sem amor, como ter a Deus sem ter amor Se Ele é o amor Verdade é vaidade, sem amor Palavra é só o pai, sem amor O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá Vai! 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 Música Moro Curitiba! Moro Rode Hockey! Moro Rode Hockey! Uhul! Valeu, gente! Deus abençoe! Vou me recompor! Essa minha banda linda, Vitor Pradela, Mike Souza, Rubão! Aplausos! 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 Aplausos!